Ai! Tem compra, md, era vip Tem gente, tem uviste, tem dink Tem fumaça, bebente, na guile Tem after, na milha, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina Que beija menino, que beija menina Tem tipo, tem lan, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousa Tem como, pra cima, na altura, e nós como Ae! 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 Já tá avisado, dá dado, recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk, ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te fiz de romance Só tenho mais chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota Tô louca, bateu agora Tchau, tchau Tchau, tchau